Viesse tu, poesia, e o mais estava certo. Viesse no deserto, viesse na tristeza, viesse com a morte. Que alegria mereço, ou que pomar, se os não justificar, poesia, a tua vara mágica. Pensei, antes de ti, foi a mulher, foi a flor, foi o fruto, foi a água. Mas tu é que disseste, nos apontaste, eis a mulher, a água, a flor, o fruto. E logo, foram graça, aparição, presença, sinal, sentido. Sentir que fora das rosas, mortas, mortas para sempre na primeira, mortas à primeira hora. Oh, poesia, viesse na hora desolada, e regressar a tudo, à graça do princípio. Oh, poesia, viesse na hora desolada, e regressar a tudo, à graça do princípio. E aí